Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará para você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam também do nosso sorteio, todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar para você uma poderosa oração de amarração infalível. Você deve fazer essa oração 21 dias. É para você que quer trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Você deve fazer com fé e pensamento positivo. Mentaliza a forma que você quer o seu amado ou a sua amada com você definitivamente. E faça a oração junto com a mentalização. Faça com fé e pensamento positivo. Antes de passar a oração para você, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Criança, com Ivete Preitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Muita gente me pergunta qual é a forma que eu trabalho, que jeito que eu trabalho, com quem que eu trabalho, como é os meus trabalhos espirituais. São milhares de perguntas, meio que difícil de responder. Então eu decidi responder nos vídeos que eu gravo as orações e magias, porque aí muita gente já fica sabendo e já o resultado é melhor. Porque não tenho condições de responder um por um. Então, meu bem, eu respondo assim. Em fevereiro de 2021, vai fazer 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda e, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda. Tá bom, meu bem? Caso você necessite, então, de algum trabalho para qualquer área da sua vida, os meus contatos, o WhatsApp, está abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Então, vamos à oração. Saravá Umbanda, saravá Umbanda, saravá Umbanda, saravá Senhor Exu Marabô, pelo poder infalível do Senhor Exu Marabô, Fulano de tal virá atrás de mim e me desejará com todo o seu coração, com todo o seu amor. Senhor Exu Marabô, afaste fulano de tal de qualquer mulher que possa tentar tirá-lo de mim. Faça com que fulano de tal me procure, me deseje, me ame com todas as forças. Senhor Marabô, que fulano de tal acorde desejando estar comigo e que ele seja sempre convicto que eu sou a mais perfeita companheira, esposa para ele. Que eu sou a pessoa certa para lhe fazer companhia, para lhe amar, para ser amado por ele. Que fulano de tal tenha sempre a minha imagem no seu pensamento. Senhor Marabô, age na mente e no coração de fulano de tal. Que fulano de tal possa deitar pensando em mim, dormir sonhando comigo, acordar pensando em mim. E que seu pensamento fique focado em mim todos os minutos dos dias e das noites. Que fulano de tal deseja tocar-me e ter o meu amor, minha paixão e fazer parte da minha vida. Senhor Exu Marabô, que fulano de tal me ame todas as horas do dia e da noite. que sinta que sinta minha falta e que deseje a minha presença junto dele por 24 horas por dia. Que fulano de tal ainda hoje corra para o meu encontro, volte para a minha vida e para os meus braços para cuidar de mim, para me proteger, me amar eternamente e para ficar junto de mim pelo resto de nossas vidas. Que fulano acredite que eu sou a mulher ideal da sua vida, Senhor Exu Marabô. Que fulano de tal nunca mais se afaste de mim por nada desse mundo. Nunca mais afaste da nossa união, da nossa vida e que nossas vidas sejam repletas de amor e paixão, de respeito e muito afeto e que nunca mais nos separamos pela força do Senhor Exu Marabô. Saravá, Senhor Exu Marabô. Saravá sua força, saravá sua falange, saravá umbanda, saravá quimbanda. Está feito, está selado, está decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.